Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHobby, sejam mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou mostrar aqui, vou falar três dicas aqui no Cyberpunk 2077, antes de você fazer a missãozinha que é o roubo, beleza? Então a gente vai ter que entrar num lugar, gente, que você vai ter que ajudar o Jack, o Ellis, né, o Ellis, né, a fazer a missão, ó, vou apertar aqui o M pra vocês verem, tá? Eu estou na credibilidade de 34 e no nível 18, não tem mais missões, você tem as missões de terceiro plano pra fazer? Acabou, não tem mais nenhuma, tá? Então só sobrou a missão principal pra eu poder desbloquear o resto do mapa aí e dar andamento nas nossas missões. Eu vou dar três dicas pra vocês aqui, sem dar spoiler, eu vou, no próximo vídeo, seguinte, pra não ficar, pra não te atrapalhar no jogo, eu vou fazer essa parte aqui explicando o que você vai fazer e o próximo vídeo eu vou ter que editar e colocar as três partes pra você ter uma noção do que eu estou falando, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, gente, quando você chegar na parte principal do mapa, vai estar tendo um conflito lá, vai ter um local que você vai ter que... perto do elevador, vai ter uma... tipo se fosse um aquáriozinho que tem uma iguana, vai ter um ovo escondido lá, beleza? Você pega esse ovinho lá. Antes de fugir, presta bem atenção, hein, não vou dar spoiler, antes de fugir, tu vai te subir as escadas, tá? E lá em cima, lá no terraço, vai ter um helicóptero, vai ter uma espada, vai ter uma espada lá, lendária, pega ela antes de fugir, beleza? Depois que você fez todo o processo da missõezinha lá, vai chegar uma hora que vai ter uma escolha, presta bem atenção nessa dica, hein, vai ter uma escolha. Essa dica, no final, você vai ganhar uma moto, tá? E você vai ter também, vai ganhar uma arma lendária, tá? Presta bem atenção na dica, mande para a família, grava bem isso na cabeça, tá? Nas escolhas, vão ter três escolhas, vai ter uma escolha assim, blá, 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 mande para a família, beleza? Então vamos dar continuidade aqui na nossa jornadinha aqui, nossa missãozinha, né? E vamos lá, seguir aí rumo à nossa missãozinha, bora? Vamos lá, e aqui a gente vai estudar a missão, ó, na estica, rapaz, bora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Vamos lá, coletar o link, e vamos seguir, né? Pronto. Obrigado, pacote Excelsior ativado. Beleza, bora. Excelsior? Ó. Não tem como ficar melhor. Bora lá, pacote Excelsior, rapaz. Excelsior? O pacote Excelsior foi feito para a melhor clientela. Pô, é? A melhor qualidade não é de graça, hein? Fale bem. Beleza? Então lembre-se. Iniciar modo de combate. Oi. Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Modo de combate. Então tá. Acredita. Ele derruba um excército ninja da Arasaka quando precisa. Nossa, é isso aí. Gente, é o seguinte, então você lembra, tá? Na missão, fique de olho no elevador, tá? Vai ter um aquáriozinho com uma iguana, pega o ovinho. Quando a coisa estiver pegando para capar, tu vai fazer o seguinte, vai para o terraço, pega a espada e no final, lembre-se, uma dica, mande para a família, tá? Vai ter umas opções aqui em amarelo, tá? Aí você, na opção, põe lá, mande para a família para você ter acesso à sua moto e também a uma arma lendária. Falou? Deixa o like no vídeo. Essa é a dica para não dar spoiler, tá? Beleza? E aí, no próximo vídeo, eu faço um resuminho aí como foi, o que você vai encontrar lá. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.